O surgimento de novos casos positivos para o novo coronavírus preocupa as autoridades de saúde em Governador Valadares. Para entender o caso, a gente vai chamar aqui o Roberto Tomaz, nosso repórter, que conversou com o diretor do Departamento de Vigilância em Saúde e vai contar pra gente. É preocupante, né, Tomaz? Nico, vamos falar então um pouco mais sobre o Covid-19. Quem vai falar um pouco pra gente é o Bruno Costa, que é diretor da Divisão de Saúde. Fala pra mim, Bruno, como é que está a situação de Governador Valadares? Bom, mais uma vez, obrigado por nos dar essa oportunidade aqui de expor pra toda a sociedade o Governador Valadares com relação ao nosso quadro vacinal, a nossa situação de Covid hoje em dia. Todas as unidades de saúde hoje estão disponíveis, as vacinas, pra que você faça a sua completude do seu quadro vacinal. É importante que você tenha todo ele completo pra evitar qualquer tipo de disseminação ou, se você estiver contraído a doença, que você tenha uma resposta imunológica bem mais satisfatória. Mas a nossa preocupação, Governador Valadares, ainda é com a conscientização dessas pessoas. Nós estamos com um déficit muito grande da segunda dose pra terceira dose, chegando ao ponto de 90% dessa população. Então, é importante que a gente reforce isso, que vocês que ainda não fizeram a completude disso, procurem as unidades de saúde mais próximas. Agora, vamos falar também, Onico, e uma questão que é alarmante pra população que não vacinou ou tá querendo postergar, deixar pra frente ainda a vacina. Tem aumentado o número de pessoas infectadas, né, Bruno? É, um fato muito importante a gente relatar aqui, e que devido à vacinação, que mesmo ainda tendo essa dificuldade, nós tivemos um aumento de 110 casos positivos pra Covid em Governador Valadares. Estamos tendo uma internação, e essa internação é proveniente de uma pessoa que não teve a completura, só tomou a primeira e segunda dose e não fez a completura do quadro vacinal dele. Por isso que a gente reforça a importância que sejam todos vacinados para que tenham essa segurança e que não consiga transmitir. Bruno, agora vamos falar sobre essa situação do vírus, que ainda é o perigo, é o maior fator de internações em pessoas em estado grave. Valadares tem vacina para atender o público? Valadares hoje disponibiliza vacina para atendimento de todas as faixas etárias. Estamos aguardando agora o Governo do Estado disponibilizar a faixa etária a partir do sexto mês de vida, que já está mais ou menos programado, só aguardando mesmo a chegada para a gente ter uma segurança mais completa, tanto das faixas que não estavam ainda contempladas anteriormente, que é aquelas de crianças, de recém-nascidos, de seis meses a dois anos, e também a quinta dose para alguns casos de comorbidade que já está disponível também. Bruno, vamos falar que é a pessoa que tomou a vacina, a primeira, a segunda. Quem deve tomar a terceira? A terceira, todas as pessoas que fizeram já a segunda dosagem, passaram-se de quatro meses e já está apto a fazer a vacinação, a partir dos oito anos de idade. Tá, então vamos fazer mais um reforço, né, Bruno? E também, Nico, as pessoas que não estão preocupadas, não é também uma questão para entrar em pânico total, é lógico, tira um tempinho, vem até uma unidade, aí do próprio bairro mesmo, né, a ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, e também pode procurar na Policlínica, quem trabalha aqui na região. Isso, isso, é muito importante que você tenha essa consciência, nós estamos tendo uma subvariante agora do Covid, que é a da Ômbrico, ela tem uma facilidade de disseminação, mas a única resposta ainda é a vacinação, e a vacinação, o melhor resultado dela é no braço, para que você evite uma disseminação e para que você, se estiver com a doença, não manifeste coisas piores para vocês. Bruno, obrigado, então, pela entrevista. Nico, então fica aí o nosso desejo e também o pedido à população, que o mais rápido possível, quem puder, né, procure um posto de saúde próximo de casa e complete aí os ciclos vacinais. Sim, está dado o recado, Tomás, e álcool em gel também, né, o povo foi perdendo as práticas, né, o povo não, estou falando, eu me incluo, né, máscara a gente já tirou, graças a Deus usa máscara, mas aí chega conversando com esse bafo, as pessoas voltaram a cuspir na gente, sabia, Lamonê? É um negócio que eu tinha falado, ninguém cuspe ninguém mais, quando eu lembrei, estava todo mundo com máscara, agora voltaram a cuspir na gente, a gente tem que usar máscara, né, pode falar cuspir na televisão, não? Fala o que, então? Soltou saliva na gente, pronto. E a pessoa que tem aquele mau hálito, né, Lamonê? A máscara estava ajudando também, né, a pessoa vem contar caso baixinho, ao invés de contar baixinho no ouvido, conta baixinho na boca da gente, vira pra lá, rapaz. Hã? E a máscara podia voltar pra ajudar isso também. É. E voltar a usar o álcool, higienizar as mãos, usar o álcool, gente. Viver e ficar longe. É, tá todo mundo vivendo como se tivesse acabado a pandemia. Ainda não terminou o período pandêmico, não. Deu uma amenizada, mas agora deu uma piorada de novo aí, a preocupação. E a vacina? Já tomou lá, Jair, uma quarta dose? Já tomou, Lamon? Quarta dose. Aí, se tiver mais, vai tomando. É, oi?